O senhor também tem uma outra proposta que tem chamado, tem levantado aí um grande debate a respeito, que é essa questão de, digamos, tirar essa concessão da água, né, da água esgoto e iniciar a baixo, voltar aí a Sanecap, né? Isso, o senhor acaba, assim, sendo, digamos, o seu posicionamento contrário a grande parte de políticos, dos gestores públicos, né, que nesse atual momento preferem privatizar, né? Por que o senhor defende estatizar o serviço de água e esgoto novamente? A primeira constatação, Márcia, é só 40% dos moradores de Cuiabá têm acesso à rede de esgoto. Ou seja, 60% dos cuiabanos não têm esgoto. Só 60% da população têm acesso à água tratada, aquilo que a gente chama de água encanada. Quem fornece o serviço, a atual empresa, que já deve ser a terceira ou a quarta, entra prefeito, ele bota a sua empresa de água de estimação. Já teve Cabe, já teve Água, já teve, não sei o que, da Queiroz Valvão, todos eles botaram suas empresas de estimação. No mercado, dessa última, eu estou até com o edital aqui, de R$ 516 milhões de reais, que deveriam ser repassados aos cofres públicos, R$ 314 milhões de reais no município. Então, vejo a dinheirama, que é isso tudo, para nós termos 40% dos sódos dos cuiabanos com esgoto e 60% com água tratada. Nesse ritmo, a atual empresa, que presta um serviço ruim, também, de qualidade, isso, eu estava lá no São João del Rey, a dona Maria chega e diz, mostrando o esgoto, correndo na frente da casa dela e mostrando a conta de água com taxa de esgoto. Então, vejam, que os cuiabanos, se você sair aí também, vão falar a mesma coisa que falam da empresa de ônibus, com uma pequena diferença. Vão falar que a água é suja e tem gosto ruim. Então, por essa dinheirama aqui, a casa de bilhão de reais, que envolve recebimentos diários, porque todos pagamos contas de água, né? Não tem? Todos pagamos. Então, nós vamos retomar o serviço de saneamento com água, primeiro, para acabar com essa pouca vergonha de cada prefeito ter sua empresa de estimação. Já passou cabe águas, ainda não serviço nada. Vamos universalizar o serviço de água e esgoto. Não no prazo que foi aprovado no marco agora, legal do saneamento, pelo Congresso Nacional, em julho, que jogou para 2033. Cuiabá não tem como esperar 2033. O Rio Cuiabá não aguenta a quantidade de esgoto que está caindo lá. E é a mesma água que nós consumimos. Então, você joga seu esgoto e consome a mesma água que você jogou esgoto. Isso nós temos que acabar aqui em Cuiabá, porque, senão, como é que vai fazer? E essa pandemia evidenciou, mas você estava falando por que estatizar, que se não fosse o SUS, a tragédia teria sido muito maior ainda. Aqui em Cuiabá, nós tivemos o dobro de óbito da média nacional porque o poder público foi omisso. Essa prefeitura foi um caos. Então, é importante ter um município. E a pandemia mostrou isso. E os moradores de Cuiabá, aí as reclamações no PROCON, a empresa que mais se reclama no PROCON é a água dos Cuiabá. Demonstrando a insatisfação dos cuiabanos com o serviço. Então, a tarifa para cara, água suja, não tem acesso universal. Então, nós vamos recriar a Sanecap para universalizar o esgoto e a água e para reduzirmos o valor da tarifa de água. Recebi denúncias aqui no Osmar Cabral de pessoas que pagaram 600 reais de conta de água com uma torneira em casa. E não é um mesmo engano, se refazendo aí de 600 para 800, para mil. E sem auditoria, sem controle nenhum, sem nada. Eu até brinco, mas eu falo que no limite, pelo menos nós temos a Sanecap, no limite, pelo menos o morador pode xingar o prefeito. Porque do jeito que está, ninguém nem sabe quem é o presidente da Águas Cuiabá. Você vai reclamar para quem? Para a secretária, liga lá no telefone e fala se você deseja um, aperte um. Se você pensa sim, aperte dois. Isso não é atendimento para os cuiabanos. Então, nós vamos retomar para esse serviço. Mas, fundamentalmente, Marcia, aqui eu volto a dizer, criação de empregos. Com essa modificação, a ideia é movimentar o mercado com construção civil, fazer esgoto, água, licitar, colocar as nossas empresas para trabalhar aqui, para contratar pessoas. Então, de termos aí, só nessa modificação, a criação de 2 mil empregos formais. Talvez, 2 mil empregos no saneamento gerados, na mobilidade urbana, mais 1.500 empregos, com a criação do Bolsa Família Cuiabano, injeção de dinheiro num comércio local, a criação de mais 1.500 empregos diretos. Ou seja, é isso que Cuiabá está precisando. E é disso que nós estamos falando, estamos debatendo. E aí, estamos enfrentando os professores do impossível. Ah, não pode isso. Mas tem 800 mil reais para pagar drone sem licitação. Ah, não pode aquilo. Mas teve 8 milhões de reais gastos para bacana sambar na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então, quando nós falamos de inversão de prioridade, é isso. Queremos o nosso programa de governo e estamos trabalhando com essas duas vertentes. Geração de emprego e proteção social. Candidato, senhor, caso para poder voltar a estar a Sônia Cáfia, tem um contrato com a Bolsa Família Bá. Esse contrato seria quebrado. Quanto que a prefeitura teria que pagar para romper esse contrato que não é barato? Quanto você acha que o Emanuel Pinheiro pagou para tirar a Cáfia do serviço e botar água no Cuiabá? Não, eu estou perguntando para o senhor quanto teria que pagar pela Cáfia do contrato, né? Não, mas eu estou te perguntando porque essa informação está relevante agora. Acabamos de ter uma mudança de empresas há dois anos, três anos, sei lá. É um problema que não cabe à prefeitura, mas isso não é problema à prefeitura. A prefeitura tem que defender os cuiabanos. Quem defende de empresa privada são os advogados que ela vai contratar. Não, é isso que eu quero te dizer, só um minutinho, mas... Eu fui juiz federal por 19 anos. Esse tipo de causa, nós vamos levar 30 anos debatendo aí no judiciário, tá? Então, isso não pode ser preocupação perfeita. A preocupação perfeita é a proteção dos cuiabanos. Os cuiabanos têm água e esgoto. Quem tem que defender empresa privada lá, isso aí, é o advogado que ela contratar. É o problema dela. Ué, mas nós estamos aqui. Nós temos que implantar em Cuiabá o princípio da impessoalidade. Não se pode defender empresa privada nesse nível que agentes públicos têm que colocar. Eu disse que isso demoraria anos, que você defenda judicialmente? Vai ficar para as calendas. Mas isso não cria aí um risco de ficar aquela situação de... Volta a se perguntar, cadê a Cabe? Aquela briga, digamos, ou quem comanda a distribuição de água, de judicializar alguma coisa assim? Não, o poder público tem no contrato o poder de refazer a rescisão unilateral. Justifica fazer a rescisão, está no contrato. Cumpre o contrato. Eu sou, fui juiz, eu sou legalista, eu sou legalista, eu estou na lei. E a lei assegura isso. Por isso eu fui juiz de 19 anos. Apliquei a lei. E vou aplicar a lei nesse caso. Sim, eu entendi o que você disse. Pode conferir o contrato. E discutiria isso, seria uma questão discutida aí por anos. É assim como... É cláusula. É assim como a gente discute o PLT. Sim, mas isso é uma coisa, é uma coisa, outra coisa, agora. Alhos com bugalhos também não se faz presente nesse caso específico. Por quê? Há um contrato assinado. E a administração pública, em qualquer contrato administrativo, isso é princípio de direito administrativo, pode rescindir unilateralmente o contrato. Inclusive por conveniência da administração.